Não dá mais, não dá mais, não dá mais, não dá, não dá Não dá mais, preciso ir, mas me lupiza, ah, não tem a mim Não dá mais, falou-se eu sou, igual que eu tenho por nada se transformou Eu não é o que fomos e sim eu estou Não dá mais, não dá mais, não dá, não dá, não dá Não dá mais, não dá mais, não dá, não dá, não dá Não dá mais, quero sair